Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando É o autor da vida, faz a paz no mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir, luz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho, mostra sua vontade Oh, confio em seu auxílio, é pleno de bondade o Senhor Está no comando, está no comando Oh Senhor, Senhor, está no comando Olá minha amiga, olá meu amigo, ouvinte da Paulinas Web Rádio Eu sou a irmã Rosa Ramalho e é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Deus no Comando E vamos refletir, rezar sobre a palavra de Deus, nossa fonte de luz O tema do nosso programa hoje é as Bem-aventuranças, parte 2 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Vamos ler a palavra do Senhor E ouvir com atenção o que Ele diz Eu ouvirei a palavra do Senhor Eu ouvirei a palavra do Senhor Abrirei meus ouvidos para ouvir Eu ouvirei a palavra do Senhor Meditarei a palavra do Senhor Meditarei a palavra do Senhor Meditarei a palavra do Senhor Eu rezarei a palavra do Senhor Eu rezarei a palavra do Senhor Eu rezarei a palavra do Senhor Meditarei a palavra do Senhor Eu rezarei a palavra do Senhor Contemplarei a palavra do Senhor Contemplarei a palavra do Senhor Abrirei meu coração pra contemplar Contemplarei a palavra do Senhor Eu viverei a palavra do Senhor Eu viverei a palavra do Senhor Viverei a prática, sua palavra Eu viverei a palavra do Senhor Viverei a palavra do Senhor Como é bom podermos nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e percebermos como ela é de fato nossa fonte de luz. Estamos rezando as bem-aventuranças no Evangelho segundo a comunidade de São Mateus. Convidamos você hoje a pegar o texto de Mateus capítulo 5 versículos 5 e 6 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Vejo o amor de Deus Deus é o alimento que a todos sacia. Como Deus veste os lírios do campo Com tal beleza e encanto Que ninguém os pode imitar Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje cresce e amanhã morre O filho não mais valerá Olhai as aves do céu Não semeiam nem semeiam nem recolhem celeiros E o Pai do céu as alimenta Quanto mais os seus filhos Que o Pai fez a sua imagem Ele cuida e sacia Não abandona jamais Buscai bem antes de tudo O reino de Deus E o que é justo Pois Ele conhece Os filhos que tem E nunca haverá E nunca haverá De abandonar Quem nele confia Como Deus veste os filhos Os filhos do campo Com tal beleza e encanto Que ninguém os pode imitar Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje cresce Que hoje cresce e amanhã morre O filho não mais valerá Olhai as aves do céu Não semeiam nem ceifão Nem recolhem celeiros E o Pai do céu as alimenta Quanto mais os seus filhos Que o Pai fez a sua imagem Ele cuida e sacia Não abandona jamais Essa frase em particular Ressalta a importância da mansidão Como uma virtude espiritual E moral Ela sugere que aqueles Que são gentis Pacientes E não são agressivos Serão abençoados E recompensados Pois herdarão a terra Embora inicialmente Possa parecer contraditório Já que muitas vezes Associamos herdar a terra Com a conquista Ou a força A mensagem subjacente É que a mansidão E a paz São caminhos para a verdadeira realização E herança duradoura O Senhor O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando Além disso A bem-aventurança Também pode ser interpretada Como um incentivo Para cuidarmos do planeta De forma sustentável E responsável Herdar a terra Pode ser visto Como uma responsabilidade De preservar E proteger O meio ambiente Para gerações futuras Algo que está Cada vez mais Em destaque Devido às preocupações Com as mudanças climáticas E a degradação ambiental Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque eles serão fartos Essa frase Carrega um significado espiritual E moral muito profundo Destacando a importância Da busca pela justiça E retidão Nos dias atuais Essa mensagem Continua relevante Pois nos lembra Da importância De lutar por um mundo Mais justo E equitativo A frase nos convida A não apenas Desejar justiça Mas também A agir de maneira Justa em nossas vidas Tratando os outros Com compaixão Respeito E dignidade A importância Desta bem-aventurança Para os nossos dias Reside na sua capacidade De inspirar ações Que visam a construção De uma sociedade Mais justa Mais humana Onde as necessidades E direitos de todos Sejam respeitados E atendidos Vem Te oferta Minha juventude Minha vida Meu coração Todo o meu ser Quero Me doar Me doar De corpo e alma Sem reservas A Ti, meu Deus E aos meus irmãos O meu barco O meu barco Eu deixei E certinho Eu me tornei E sem olhar E sem olhar pra trás Eu vou E a cada dia Mais feliz Ao dizer sim Ao ti, meu barco Ao ti, meu barco Ao ti, meu barco Ao ti, meu barco Tenho em minhas mãos Uma esperança, uma vontade Uma inquietude, um ideal E venha o que vier Não há nada que me impeça Meu Senhor, de te seguir O meu barco eu deixei E servo teu eu me tornei E sem olhar pra trás Amor Ao teu amor Ao teu amor 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 Ao teu amor Ao teu amor Ao teu amor Ao teu amor Amor Chegamos ao nosso momento de oração E queremos colocar em nossas orações Todas as pessoas que sofrem Pela falta de paz De pão E de ter sua dignidade respeitada Rezemos por todos os ribeirinhos Os operários Os lavradores As pessoas que lutam para ter paz E por todos os ricos Que podem fazer a justiça acontecer Então, rezemos o Salmo 91 E coloquemos todas as nossas intenções Como quem se senta no esconderijo do Altíssimo E pernoita na sombra do Todo-Poderoso Digo ao Senhor Meu abrigo e meu refúgio Meu Deus em quem confio Porque Ele te liberta da rede do caçador Da ponta dos infortúnios Com suas penas Te cobre Debaixo de suas asas Te abrigas Sua verdade É couraça e muralha Não precisas temer O terror da noite Nem a flecha Que voa de dia Nem a peste Que anda na escuridão Nem a epidemia Que destrói ao meio-dia Caia um mil a teu lado E dez mil à tua direita Nada te acometerá Apenas contemplarás com teus olhos E verás a retribuição aos perversos Porque tu, Senhor, és meu refúgio Colocaste o Altíssimo como tua habitação Nenhum mal te ocorrerá Nenhum castigo se aproximará de tua tenda Porque ordenará seus mensageiros a teu respeito Afim de te guardar em todos os teus caminhos Sobre as palmas das mãos Te carregarão Para que teu pé não bata na pedra Caminharás sobre leão e cobra Pisarás em leão jovem E monstro marinho Porque se apegou a mim Faço-o escapar Inacessível o tornarei Porque conhece meu nome Clamará por mim E lhe responderei Eu estarei com ele na aflição Eu o livrarei E o honrarei Com longos dias O saciarei Minha salvação O farei ver Em nossos dias É importante pensarmos Que ter fome e sede de justiça Assim como herdar a terra São virtudes que exigem comprometimento Com as causas do reino de Deus Então, ao longo deste dia Vamos nos lembrar De todas as pessoas Que padecem Em um contexto de hostilidade E de falta de respeito Por seus direitos Chegamos ao final De mais um programa Deus no Comando E como é bom estar com você Neste tempo bonito De reflexão Meditação E oração E não se esqueça O Deus da esperança Da paz E do amor Está sempre conosco E se você gosta Do nosso conteúdo Compartilhe em suas redes sociais A Paulinas Web Rádio E nos siga também No Youtube Instagram E Facebook Deus no Comando É uma produção De Paulinas Web Rádio Na locução Irmã Rosa Ramalho E nos trabalhos técnicos Vanderlei Pena E Alexandre Soares E nós nos encontraremos Amanhã Aqui Neste mesmo horário Continue conosco E de pra semear Anunciar e cuidar da palavra E de sem hesitar Que eu estarei bem ao lado A vos iluminar E de pra semear Anunciar e cuidar da palavra E de sem hesitar Que eu estarei bem ao lado A vos iluminar Daqui deste altar Quero iluminar E onde estiver de saber Não tenhas medo De me anunciar Que em cada palavra Convosco estarei Que em cada palavra Convosco estarei E de pra semear E de pra semear Anunciar e cuidar da palavra E de sem hesitar Que eu estarei bem ao lado A vos iluminar E de pra semear E de pra semear Anunciar e cuidar da palavra E de sem hesitar Que eu estarei bem ao lado A vos iluminar Daqui deste altar Quero iluminar E onde estiver de saber E onde estiver de saber Não tenhas medo De me anunciar Que em cada palavra Convosco estarei Que em cada palavra Convosco estarei Você ouviu Deus no Comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no Comando 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 Ele está no Comando O teu dia a dia O teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Ele tira os espinhos, acolhe os seus braços O melhor amigo que alguém pode ter Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos, acolhe os seus braços O melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando O Senhor está no comando Olá amigos, aqui é a Ana Clara E eu convido você a cantar e a rezar com o novo álbum Tua Palavra é Luz Com refrãos orantes para você se aproximar de Deus Luz, Tua Palavra é Luz Lâmpada para meus pés Luz para o meu caminho Ouça agora mesmo nas plataformas digitais Este é mais um lançamento Paulinas Comep Paulinas Web Rádio 24 horas com você